Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu não posso disparar! Eu não posso disparar! Eu não posso disparar! Olhe, direita para a esquerda! Vamos lá! Vejam vocês! Já estamos no mercado! Vamos lá! Kê, queima! Mas todos os vestidos, eles não se deram o mercado! Elemanta! Cuidado! Cuidado! Que é essa? Que verdade a polícia! Vamos com o hierro! Vamos pegar o fogo! Vamos pegar o fogo! Vamos pegar o fogo! Ah! Vamos pegar o fogo! Vamos pegar o fogo! Eu vou pegar o fogo! Vou pegar o fogo! Não! Vamos pegar o fogo! Não! Vamos pegar o fogo!